E pra comentar esse babado, ela que tá sempre por aqui, ela é super inteligente, é super difícil às vezes acompanhar o raciocínio dela. Salve de paus para a Tati Piriguete. Dela, a Tati Piriguete. Boa noite, Ronaldo. E também com a Tati, a Tati Piriguete. Com licença, Luciana, mas eu queria ir ao banheiro, né? Opa, tudo bem, querida, pode ir. Obrigada. Que eu tô lançando em DVD aí. Que maravilha, dá medo? Com licença, Luciana. Dá medo? Eu acho que é muito fácil lançar uma jeba quando você não é uma, né? Olha, Tati, Tati, você veio pra arrebentar. Com licença, Luciana, com licença, Luciana, eu queria dizer que é muito fácil você não pagar alguém sendo que ele tá morto. Eu queria ver você pagar alguém vivo com o dinheiro morto de um cara que tá morto e vivo. Que arraso, a Tati. Tati, você Piriguete tá viva, tá aqui, tá ácida. Com licença, Luciana, eu queria dizer que é muito fácil eu tá aqui falando qualquer coisa. Se não é verdade, eu tô aqui falando qualquer coisa. Que maravilha, Tati. Obrigada, que bom que veio, viu, bem? Olha, parabéns. Com licença, Luciana, com licença, Luciana, mas eu acho muito fácil pedir licença na hora de eu ir ao banheiro e na hora de voltar não pedir alguma coisa, né? Como se você pedisse alguma coisa e quando eu voltasse eu não pedisse nada, né? Ué. Volta, querida, após o gay. Com licença, Luciana, mas é muito fácil ser gay sendo gay, né? No mundo, todo mundo é gay, né? P.C.Tati, Tati, Piriguete, você é gay? Não, não, não é Pênis, é Denis. Obrigado, Luciana. Com licença, Luciana, eu acho que é muito fácil de confundir o nome dele com Denis sendo Pênis, né? Queria ver se fosse Virgínia, confundir com zoológico. Aí sim que eu queria... Aí sim... Com licença, Luciana, acho que é muito fácil você não falar de um nome quando o nome não é teu e nem mesmo é teu nome, né? Com certeza. Olha. Com licença, Luciana, mas eu achei que era a hora de eu falar alguma coisa porque eu não tinha falado nada, né? Luciana, é muito fácil trocar Pênis por Denis, que eu ia trocar Pênis por Pênis. Impressionante. Ele fazia isso aqui. Impressionante. Eu adoro o que a Tati Piriguete vem, ela fala tudo e mais um porco, é maravilhosa. Vem cá, Luciana, acho que agora era o bom momento pra dizer alguma coisa, né? Muito fácil, porque a gente achava todo puto, né? Muito fácil. Olha, isso não faz o menor sentido. Não, ninguém aplausa. Com licença, Luciana. Oi, o que foi? Ela é ótima, mas tem que vencer, mas é muito bom. É muito bom, é muito bom. É deslumbrante, Luciana. Com licença, Luciana. Queria dizer que é muito fácil o convidado não falar nada se ele não entrou ainda, né? Tati, Tati Piriguete tá sempre aqui, sempre acertou, deputado. Com licença, Luciana, eu acho muito fácil ele escolher uma letra que é do alfabeto, né? Queria ver ele escolher uma letra e não fosse de alfabeto nenhum. Com licença, Luciana, acho que é muito fácil ele acertar dando a resposta certa, né? Com licença, Luciana, acho que é muito fácil você falar que não sabe alguma coisa sem saber que tá fazendo alguma coisa que você não sabe, né? E é muito fácil você falar que você leu uma coisa que não tá escrito. Queria ver você ler o que não tivesse escrito, nem que tivesse lendo. Você lendo. Olha, eu não conheço. Olha, Tatiana Piriguete quer falar. Com licença, acho que não sou eu. Boa tarde, Luciana. Primeiro, eu queria essa oportunidade mais uma vez. Acho que não sou eu, mas como o Brasil também, essa plateia maravilhosa que tá aqui hoje. A gente queria saber como é que um cara pode dizer que é honesto, se ele nem mesmo assume, que ele tem uma mulher que ele não assume. Irrível, cara. Eu acho que é muito fácil a gente falar que não gosta de alguma coisa quando não conhece, né? Com licença, Luciana. Com certeza, muitas pessoas têm preconceito com pessoas programando auditório, mas acredito que isso tem que mudar, Brasil. Não se pode continuar do jeito que está. É muito fácil errar quando você nunca errou, né? De como se fosse na sua família, aí eu queria ver se você ia ter a mesma atitude. Tatiana Piriguete, é fácil dizer. O difícil, com certeza, é dizer. Perdida aqui.